Estas é que estão aqui registradas, mas houve duas queias maiores que querem. Em 1909, ao longo da célebre, onde esteve 80 cm em água do tabuleiro inferior na ponte, que foi quando estava preparado para dinamitar a ponte, o tabuleiro, sem água, a serviço mais. Felizmente, não passou com a cota, senão destruía a ponte. E outra, grande cheia, foi em 1742. Foi uma grande cheia, muito maior do que estas cheias. Mas a de 62 também estiveram preparados para dinamitar a ponte. 62? Não, eu tenho conhecimento, foi em 1909, foi em 1909, foi quando estava em 62, provavelmente, não sei. Uma das coisas curiosas que existem aqui, na Ribeira, imensos, são os oratórios aos santos. Houve sempre grande vocação da gente de Ribeirinha a fazer, aqui, não sei qual era esse, o santo, que está mais bonito, mas há outros ali, que é o Senhor da Boa Fortuna. Olha, o último almoço, jantar, o Senhor da Boa Fortuna. Ali em cima, que era, mas não já não se vê, que era o Senhor da Boa Fortuna. Está ali, mas já não se vê. O Senhor da Boa Fortuna, o Senhor da Boa Fortuna, o Senhor da Boa Fortuna. O Senhor da Boa Fortuna, o Senhor da Boa Fortuna. O salão? O salão? O salão é aqui? Em 1776, quando vieram alguns Almadas, primeiro caso João Almada, veio para a cidade de Porto e ele queria construir uma cidade, uma praça à imagem do Terreiro do Passo e construiu esta micro praça. Ele é que recebe grande ajuda do embaixador ou do consul na cidade de Porto Inglese, o John Whitton. Isto é uma obra dos dois, esta praça. Quando a fonte de José Rodrigues, do povo, essa foi em 1648, eles só descobriram aquela fonte, quando fizeram as obras em 1980, o Croave, em 1980, interviu nesta área e descobriu a fonte que estava enterrada. Foi quando trouxeram a superfície e o José Rodrigues fez o cubo. Depois vamos vê-lo que nós aqui não conseguimos vê-lo, por causa das planadas. O que é? Aquele nicho era o nicho para o campo de Antalicópolis. Vamos dizer que parte, quando foi Porto de Abilhão, é que se precisava ter uma obra de Sotileira. É que esta rua, a rua que eu fiz mais fácil para a parte cita era aqui esta do lado direito, que era a Rua dos Mercadores, a Rua dos Mercadores é aqui na direita lá de cima. A Rua de São João não é o santo da cidade, mas não é Enhorra ou Almada, a primeira Almada chamava-se João Almada e esta rua é Enhorra de João Almada, é por isso que se chama-se São João. Esta rua foi uma rua muito complicada, demorou bastante tempo para ser construída, é um rio da Vila, que é o rio que passa, que vem lá de cima da praça e vem encanado na Rua Muzinho da Silveira, mas era um rio que vinha a céu aberto. Quando abriram a rua tiveram que encanar esse bocadinho de rio, porque a rua, se vocês virem aí no mapa, a Rua de São João estava traçada para sair mesmo em frente à Igreja da Misericórdia, era mesmo em frente. Mas depois, depois de várias institutas não, os ovos estão aqui. Esta rua era uma rua com muito negócio, porque era aqui onde estavam os armazéns todos, e até aos nossos dias, os armazéns de mercearia eram aqui que estavam. Isto aqui era um fervilhar de gente, porque aquilo era descarregado aqui. O porto de Leixões foi recente, então foi em 1990. É um fervilhar de gente, pois é um fervilhar de gente, é um fervilhar de gente, não é mesmo, assim, é um fervilhar de gente. Não, isto é a ideia. Mas isto era impossível. Isto é para... Não, isto... Ele quando desenhou o projeto, ou melhor dizendo, o cubo, era nessa situação, o jato de água a segurar o cubo, isso era a ideia dele, era impossível e tal, mas era a ideia. Não é verdade, eu tinha lido isso, mas isso era de ele. Eu até pensei sempre, eu devia tentar saber isso. Não, mas isso era a ideia, mas era impossível. Até quando chegava lá e falava, havia problema. Pronto, aqui é o único porta e postigos dos 17, o único que sobreviveu até os nossos dias é aqui, o postigo de carvão. Ok, só para ter uma ideia, isto era um postigo, aqui havia imenso, havia um, dois, três, quatro, e este era o quinto. Eu esqueci-me de dizer, aqui também havia a porta da Ribeira, a porta da Ribeira em cima tinha uma capela, a capela Senhora do Ovo, que foi demolida em 1821. Agora, vejam, isto era a fina flor, a burguesia mercantil que construiu estas casas no século XVIII. Vejam o filigrama, o trabalhado nas parânticas, é muito bonito este filigrama. Depois, começaram a sair daqui e lá para fora, para a zona oriental e ocidental da cidade de Porto e começaram a ficar uma zona degradada. Quem é que ocupou isto aqui? Os carrejões, os barqueiros e essa gente. Depois, começou a ficar muito degradada a cidade. A Balado, sim, sim, a cidade de Porto e Porto e Porto e Porto e Porto, mas é muito bonito. Este é um barco, o 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 barco. A capela, não só a capela, porque toda esta zona ficou muito maltratada. A Santa, a Senhora do O, mas a inicial era a sequedadeira. Era a Senhora da Piedade ou a Senhora do Terreiro. Era uma santa que tinha muita devoção, porque os carrejões ao andar com os barcos, para levar para os barcos, como era um, apelavam-se à santa para nos ajudar, assim, com sacrifício, pá, para pegar no outro lado. É uma festa, melhor dizendo, é feita no último domingo de setembro. Há uma imagem, no Porto Antigo, há uma imagem, que estava aqui, nesta casa, uma janela manuelina, que está na quinta da Aboeda. Essa janela manuelina, foi para a quinta da Aboeda, para discutir. Quem era o dono desta casa, quando eles fizeram as obras, em 1890, era o Tomás Santos. E esse seleno era o que tinha lá em cima, uma quinta, uma casa, na Aboeda. Depois, pegou-o na janela, levou-a lá para a Aboeda, e depois daí doou ao amigo, ao Fernando Guedes, da quinta da Aboeda. É, é, é por isso que está lá, mas para o Pantãozinho. E aí, a cidade era o Tomás Santos. O da farmácia de Antuninha, Antuninha da Rombelera. O da farmácia de Antuninha da Rombelera, era o Fundo da FIERA, que eu não vou dar um zero, para dar um zero, para a coisa. O da farmácia de Antuninha da Rombelera, era ropa do Fundo da FIERA, que... E era muito solicitado para tratamento das maletas chamado Esquentamento ou Brunei, que é uma doença sexual transmissível. E o Alvin aqui pediu o espreco nos automínios da roeira. Não tinha um martão? Não, não era o que é isso. Era com nitrato de prata, que era uma coisa do outro mundo. Pai, que aquilo é merda. Que é para as mulheres, que é para os homens, principalmente as mulheres, as prostitutas e tal, que aquilo era punha e tudo em carne viva. Era uma coisa do outro mundo. Para enquanto, também, a peste bubónica foi aqui nesta rua, que foi iniciada, foi quando começou a aparecer um policiante da Rua 3 João, foi quando ele mandou um pedido ao Ricardo Jorge, ou ao pedido que estava a ser tratado. Porque era na fecha de forte, à altura. Aquilo era transmissível, houve... pelos ratos, e houve uma postura camarária, que pagavam os ratos, que era grande, ou tinha um preço, e os pequenos outros preços. Mas, mesmo assim, foi muito mau. Foi quando houve o cordão sanitário, o encargo de Jorge, à cidade de Porto. A caça ao rato, não é? A caça ao rato. Vi aquele fulano aqui a tocar... Doutor Médico de Coimbra, acompanhava-se com o nome dele, do Ipá, e ele era na Universidade. O Infanto, foi mandado a construir pelo... pelo Dom Afonso IV, de... muitos indivíduos. Porque o... Quem mandava na cidade era o Bispo. Só que a cidade já estava... já não comportava mais. E havia um diferente. Entre o Bispo e o Rei, e o Rei, decidiam construir aqui o... a alfândula. Há quem diga que também nasceu aqui o... o Infanto do Henrique, mas... tudo leva a... não há nada à certeza. Tudo leva a ter que ser... porque era a única casa já de pedra e não sei o quê. Mas não há nenhum documento como próprio... com o... com o Infanto do Henrique. Você diz que você está falando... provavelmente, quando a família real tinha a vida, ele estava-se na melhor cidade, na melhor casa que havia. Aqui, esse aspecto que nós vimos, foi... isso que é... o hospital, o hospital, que é que manda construir esse aspecto com duas torres e residências o almoxarife e... e esta estrutura. Portanto, temos este... escudo aqui que faz esta referência. O impacto gótico, é só que ele é que, no 34, é no 30º aniversário a morte do... do nascimento do Infanto. Isto é uma questão que não é original. Estas obras grandes que houve foi na década de 50, 70, foi quando tiveram um dia que vieram estas obras. que o almoxarife servem com o almoxarife. Há um salão de 450, é um salão que o almoxarife é um salão de 50, e o almoxarife. A almoxarife é um salão de 50, e o almoxarife. E o almoxarife algumas particularidades. Quando houve a estátua que está na capela do Palácio de Cristal, na capela do Carlos Alberto, tem uma imagem, a imagem central é São Carlos de Barbosa e essa imagem veio importada de França, como nunca havia aqui. Deixaram aqui fora, só que na altura uma cheia muito forte e a imagem, o cachorro foi, mas felizmente que ainda não foi formada, ainda está lá. Outra coisa, aqui no 25 de Abril de 1836 houve a chamada Revolta dos Merceneiros. Os merceneiros não tinham, só via chegar mobília importada e não sei o quê, e eles queriam trabalhar e não podia. No 25 de Abril eles chegaram aqui e começaram a cascar a mobília que havia aqui. Sim, inclusive houve uma tentativa de entrar na alfátrica, mas não conseguiram entrar na alfátrica. Mas inclusive entraram nas casas comerciárias dos estrangeiros e cascavam tudo, desde o piado, a mobília... Bom, acho que é. Acho que é. No 25 de Abril.